Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Amanda Souza do jobnocafofo.com Seja muito bem-vindo ao meu Cafofo Você sabe divulgar produtos digitais das plataformas Hotmart e Monetize sem fazer spam? Ou seja, da maneira correta? Hoje eu vou te dar três estratégias poderosíssimas para você vender um produto de forma orgânica, ou seja, sem pagar nada, nem um centavo de anúncio pago e de forma rápida Bom, a primeira coisa a se fazer é encurtar o seu link de afiliado Quando você se afilia a algum produto que eu já ensinei nesse canal aqui nos vídeos passados Dá uma olhadinha se você não viu A primeira coisa a se fazer é encurtar o link Quando você coloca lá, afiliar-se ao produto, você recebe um link de afiliado Então a primeira coisa que você tem que fazer é encurtar esse link porque ele é feio Ele é cheio de número, cheio de letra Então quando você enviar esse link, a pessoa pode pensar que é vírus, né? Então você tem que encurtar esse link e deixar amigável Então o que você vai fazer? Copia o link, vai até o seu navegador e escreva bit.ly Esse site é um encurtador de links gratuito Então você vai fazer a sua conta se você quiser personalizar o nome do seu link Se você não quiser fazer uma conta e não quiser personalizar o nome, é só você colocar lá o link e ele já vai encurtar pra você Caso você quiser saber de onde veio essa venda, se você fizer uma venda desse produto Você, no final do link, vai colocar um ponto de interrogação A letra S, R, C, igual E vai escrever depois de onde veio a venda Por exemplo, eu vou divulgar no Instagram Então, igual Instagram, beleza? Beleza, link feito Aonde eu vou divulgar agora, então? Primeira estratégia poderosíssima Poderosíssima É o Facebook Sim, ainda o Facebook é muito eficiente Grupos de Facebook, tá? Então você vai... Então você não vai chegar lá no Facebook Os grupos colando o link e, né, falando pra pessoa comprar Não é assim que se faz, isso é spam E aí você pode ser banido do grupo também Você tem que ler as regras do grupo que você for entrar, tá bom? Então procure grupos referentes ao assunto do seu nicho Ao assunto do produto específico que você está divulgando E o que você vai fazer? Você vai responder as dúvidas das pessoas que estiverem dentro do grupo Você vai respondendo alguns comentários Vai criando uma certa autoridade nesse grupo Pra as pessoas te reconhecerem Saberem que, poxa, eu sei falar sobre acne Eu sei falar sobre emagrecimento E vai fazendo amizade também Por quê? Porque amigos compram de amigos, certo? Então no primeiro momento você não vai colocar o link lá E vai mandar a pessoa comprar, tá bom? Você vai fazer amizade com a pessoa Vai criar uma autoridade Vai criar conteúdo pra esse grupo também Vai compartilhar de outras páginas nesse grupo Alguns conteúdos que você acha interessante E aí, em algum momento oportuno da vida Sabe, depois de alguns dias que você já estiver gerando conteúdo pra esse grupo Que você tiver feito algumas amizades No meio da conversa, você pode falar Poxa, agora que eu me lembrei Meu Deus, eu descobri um produto que vai sanar a sua dúvida Que é tudo a ver com você Ai, amigo, lindo Aí sim você vai passar esse link E vai falar, olha, descobri esse produto Que vai te ajudar de alguma forma Que vai ajudar você a emagrecer Poxa, tem receita de tudo que é tipo lá Tem receita de sopa Enfim, tem receita detox Meu Deus, esse produto é perfeito pra você Né? E você, como já amigo dessa pessoa Essa pessoa vai confiar em você Vai confiar na sua indicação Ele vai fazer o quê? Comprar Que lindo Você também pode falar assim Ah, eu comprei esse produto Claro, se você tiver comprado, né? Eu comprei esse produto Tá fazendo diferença na minha vida Meu Deus, a minha vida é outra Depois dessa, sabe? Então você vai indicar um produto Indicando mesmo, sabe? Querendo ajudar a pessoa Não queira indicar o produto só pra vender Porque aí não dá certo A pessoa vai perceber, entendeu? Não dá certo A segunda estratégia poderosíssima É o Instagram Instagram O Instagram agora, gente Tá muito na moda Sério mesmo E os afiliados que não têm uma conta no Instagram Pra divulgar um produto Tá perdendo dinheiro Tá perdendo dinheiro Falo mesmo Seja ele de autoridade Que é mostrando o seu conteúdo Mostrando o seu rosto Ou seja Instagram de nicho Onde você não aparece lá Você só coloca conteúdo E reposta de outros Instagrams também Seja em autoridade ou não Você está perdendo dinheiro Se você não está lá Por quê, gente? Porque o Instagram é uma rede de imagens E pessoas são atraídas mais pela imagem Do que por um textão, entendeu? A pessoa só vai ler um textão Se ela quiser procurar no Google lá Tipo, um artigo sobre Como emagrecer 5 minutos em 7 dias Entendeu? Se ela está lá no Instagram Ela não está procurando textão Ela está procurando imagens legais Bonitas pra curtir Ela está procurando inspirações Então quanto mais chamativa a sua imagem for Maior será o engajamento no seu feed Muito mais curtidas Muito mais comentários Muito mais mensagens Inbox nos directs Você receberá Gente, eu estou estudando sobre Instagram E eu estou me apaixonando Por essa rede social Bati aqui, desculpa aí Meu amigo, minha amiga Se você quiser que eu faça mais vídeos Sobre Instagram E instrat... Estratégias Estratégias É estratégias misturadas com Instagram Entenderam? Se você quiser mais estratégias De venda pelo Instagram Comenta aqui embaixo nos comentários Que eu posso trazer vídeos Sobre isso mais vezes, tá bom? Dica de como criar um Instagram de nicho De como ganhar mais seguidor De como ganhar mais engajamento De como fazer conteúdo Posso fazer isso tudo para vocês É só me pedir, tá bom? A terceira estratégia que você não pode deixar de fazer Agora pra poder conseguir vender os seus produtos É WhatsApp WhatsApp está na moda também Principalmente se você usa o WhatsApp Business Se você é uma empresa e usa o WhatsApp Business Você está perdendo dinheiro Se você não souber usar corretamente o WhatsApp Eu já tenho vídeos sobre o WhatsApp Business E como mexer no Instagram Ou mexer no Instagram Como fazer vendas pelo WhatsApp Tenho dicas Vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá? Eu, eu sempre vendo pelo WhatsApp As pessoas me acham lá no YouTube E elas vão entrar em contato lá pelo WhatsApp E aí elas acabam o quê? Comprando Porque o WhatsApp tem essa De você se sentir mais próximo da pessoa Então se você passa o seu número de WhatsApp pra pessoa Ela se sente mais próxima de você Ela se sente mais acessível a você Então, meu amigo, minha amiga Antes de você sair colocando o link lá Pra qualquer um no seu WhatsApp Faça uma isca digital Presta atenção Faça uma isca digital O que é uma isca digital, Amanda? Você que é iniciante Você não sabe Não tem a mínima ideia Do que seja uma isca digital Eu vou te explicar agora Isca digital É um conteúdo gratuito Que você vai passar pras pessoas Em troca do e-mail Só que nesse caso Não é o e-mail É o número de WhatsApp É como se fosse um pedacinho do seu produto Do produto que você vai querer promover É uma degustação, entendeu? Então, já que falamos de degustação Nada melhor do que fazer um exemplo com o lixo de culinária Vamos supor que você vai promover um produto Que seja Como fazer cupcakes deliciosos Então você pode criar um e-book, por exemplo De cinco receitas de e-books deliciosos Você pode criar um e-book De como confeitar cupcakes Como vender cupcakes Estratégias de vendas de cupcakes E aí lá dentro desse material Que você vai criar Seja um e-book Seja um vídeo aula Você vai colocar o seu link de afiliado Olha aí a sacada Aí o que você vai fazer? Você vai voltar pra dica número um desse vídeo Qual que é a dica? Poxa, já esqueceu? Volta o vídeo aí então e vê de novo Não, tô brincando Vai lá nos grupos do Facebook E faz a mesma coisa A dica número um Cria amizade Cria conteúdo pra esse grupo Compartilha a sua isca digital com as pessoas Mas cuidado porque alguns grupos Não é permitido você compartilhar e-books, tá? Seja ele gratuito ou não Não é permitido Então você tem que ler as regras de cada grupo, tá bom? Bom, e aí qual que é o próximo passo? Já que você continuou fazendo relacionamento Lá no grupo do Facebook O que você vai fazer? Em vez de você mandar o link de afiliado De venda do produto Você vai mandar o link do seu e-book Da sua isca digital E vai pedir pra pessoa O número da pessoa Fala Ó, eu tenho um e-book de graça pra você Você não dá o seu número de WhatsApp pra eu te passar? Eu tenho um vídeo de graça pra você Você quer? Você quer aprender como faz Se eu clico em seus olhos Eu vou te passar uma videoaula Com cinco receitas lá dentro Se você quer Me passa o seu número de WhatsApp Perfeito Aí você já tem o contato da pessoa E aí posteriormente Você pode colocar esse contato Em alguma lista de transmissão Pedindo a autorização da pessoa Claro Você pode colocá-la em grupos também Pedindo a autorização É claro E aí logo logo A venda vai acontecer Então essas estratégias Que eu tô falando Não é assim, ó Hoje você vai vender Pode ser que sim Pode ser que sim Acontece Acontece É bem provável também Mas eu tô falando isso Tipo uma semana Duas semanas Um mês Aí até um mês Você consegue fazer essa venda Claramente Eu aprendi tudo isso No curso da Karine Otto O novo curso dela Que ela lançou recentemente O negócio mobile Que não é mobile, né? Isso se chama Lá nos Estados Unidos Não é negócio mobile É negócio mobile Enfim Eu aprendi tudo isso Lá dentro daquele curso Eu achei esse curso maravilhoso É pra você que quer aprender A trabalhar como um afiliado Só que pelo celular Você não vai precisar De um computador Do seu amigo computador Você vai precisar Só do seu celular Você vai aprender WhatsApp Você vai aprender Instagram Você vai aprender Facebook também Você vai aprender Estratégias de vendas Eu já fiz um vídeo Sobre esse curso Eu vou deixar aqui embaixo Pra você ver o conteúdo Por dentro dele É muito bom Vou deixar aqui na descrição Desse vídeo Ah, eu posso deixar também O curso gratuito, né? O mini curso gratuito De como trabalhar Pelo celular Pela internet, tá? Então eu vou deixar aqui Na descrição também Se você tiver interesse Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Dê um tapa aí nesse like Compartilha com as pessoas Que fazem spam Pra aquele amigo seu Que faz spam E se você recebeu esse vídeo Fica a dica aí no ar Entendeu? Pega as dicas aí no ar Espero que vocês tenham gostado Se inscreva nesse canal Caso você não é inscrito Porque aqui eu falo Sobre marketing digital Empreendedorismo digital Como trabalhar em casa Dicas de renda extra E muito mais Então seja muito bem-vindo Um beijo pra você Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Ai, bostinha Você gostou desse vídeo? Então deixa o like Tchau 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 Tchau